Boa noite, paraquete, boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje é noite de Gira, ritual forte para vocês hoje. Você que está aqui pela primeira vez, te convida a se inscrever no nosso canal. Clique aí embaixo no botãozinho de inscrever, do lado tem um sininho, clica ali para você ser notificado dos novos vídeos que nós colocamos no ar. Aproveita, faz um like, dá um joinha para dar uma força também no canal. Você tem uma dúvida, uma pergunta, deixa na seção de comentários que vai ser um prazer te responder e auxiliar você a avançar em tirar e esclarecer suas dúvidas, tá? Importante, faça consulta conosco, é o momento para você resolver, sair da sensação em situação ruim e acima de tudo deixar sua vida mais leve se você está se sentindo meio assim pressionado, pressionada, tá aí nem consegue comer nem nada, é com você que eu estou falando. O número está na tela, 5532991848102. consulta é o momento em que você vai ter orientações espirituais, esclarecimentos e acima de tudo responder suas dúvidas e se ter objetivos e propósitos. Também se precisar de um trabalho como amarração, submissão, parte de prosperidade ou simplesmente algo para tirar e remover problemas, equilibrar a energia, é constante. É consulta e você vai ser muito bem acolhido, acolhida e terá um rumo novo e com certeza um futuro promissor para ti. Vamos ao ritual de hoje, poderoso Exu Mangueira. Esse ritual do Exu Mangueira é objetivo. Você tem duas pessoas que você quer afastar mesmo, um para cada lado, você tem um casal, seja quem for, você quer mesmo colocar os dois assim rompendo mesmo fogo, nojo, desrespeito e um para cada lado mesmo, sem nenhum tipo de cerimônia. Pois bem, é com o Exu Mangueira que você vai tratar isso. A força desse Exu vai ser para você colocar mesmo um ponto de extrema pressão com eguns, obsessores e tudo lá e o negócio vai pegar lá. Escolheu quem é, escolhe bem feito e vai mandar bem porque vai separar e separar mesmo. O que você precisa, segundo a orientação, dois palitos de fósforo, um papel branco e também uma vela branca. O papel branco, você vai escrever o nome das duas pessoas, você quer separar um nome em cima e o outro nome. Você vira o papel e escreve ali embaixo, tá bom? Você vai colocar, presta bem atenção, você escreve um nome em cima, você vira o papel do mesmo lado e você escreve o outro nome na parte de cima para poder ficar um contra o outro, tá legal? Após isso, você vai pegar o palito de fósforo assim, coloca uma cabeça para um lado, uma para o outro, enrola o lado que está escrito no palito de fósforo, pode enrolar quantas vezes for, ficar direitinho aqui. E esse ritual é objetivo, você pode fazer agora nesse momento tranquilo, o ritual que você pode... Se você está vendo esse vídeo em outro momento, não precisa ser só na quarta-feira não, presta atenção, pode fazer em qualquer outro momento, tá? Você vai pegar agora a vela branca, tá? E presta atenção, você vai acender essa vela branca, esses dois palitos de fósforo com papelzinho, vai ficar aqui embaixo e ficar um tempinho enquanto a vela está se consumindo. Você vai acender, vamos acender aqui para você acompanhar, tá? Estou acendendo essa vela. Após acender, você vai pedir o Exu Mangueira. Aí você fala o nome das duas pessoas, eu quero que o senhor irratie energias para romper completamente a falta de respeito, o ódio, o nojo dessas duas pessoas e elas, cada uma, vão para cada lado. Você vai deixar a vela acesa alguns minutinhos, você vai pegar o palito de fósforo, vai acender um lado, vai acender o outro também, tá? Vai acender o outro e assim, antes que eles quebrem a sua mão, você vai apagar os dois e vai devolver do lado da vela, tá? E simplesmente está encaminhado o pedido, está encaminhada essa força e as irradiações. Quando a vela acabar, você pega tudo junto, junto com os dois palitos de fósforo e joga no lixo. Se tiver um lixo, uma ceste de lixo no banheiro, na privada, lá onde coloca o papel de gelo, vai lá mesmo e coloca. Se você não tiver isso aí, você pode colocar no lixo fora da sua casa, mas joga no local onde você manda embora lixos na sua casa, tá? Não importa se vai ficar na cestinha lá do vaso do banheiro mais um dia ou dois ou vai, não tem problema não, pode jogar. Se você não tem nada disso, tem uma fossa, alguma coisa assim, um bueiro perto, vai lá e joga o restinho da vela com isso aqui lá mesmo, tá? Ou numa lata de lixo. O objetivo é separar e mandar embora e deixar eles dois lá, as duas pessoas que você escolheu, bem arrebentada. Pode separar duas pessoas do mesmo sexo, duas pessoas da família, qualquer coisa. Você tem um relacionamento, de repente, o ex tem o seu relacionamento, tem uma filha ou um filho com o ex, você quer afastar aquilo ali, tá dando problema, pode fazer esse ritual que é um caminho fantástico, um eixo mangueira pra resolver isso aí, pôr mesmo pressão e resolver. Meu nome é pai André Silva, se você precisar de alguma outra ajuda, um ritual específico, entre em contato pra fazer a consulta que vai te ajudar muito. Essa consulta pode ser parcelada em até 12 vezes um cartão de crédito, nós vamos te ajudar. Tá? Tá aí o número 5532991848102. Nós vamos te dar total apoio, acolhimento e você vai trazer pra nós o que tá acontecendo, nós vamos te ajudar e as coisas vão andar da melhor forma possível. Axé! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.